Eu só vim te agradecer Posso dizer que não vou mais me importar Eu vi desaparecer Cada motivo pra me fazer ligar Eu desisti de entender Quem cobra acertos mas insiste em errar Mas eu quero que cê fique bem Fica bem que eu vou ficar também Eu só vim te agradecer Posso dizer que não vou mais me importar Eu vi desaparecer Cada motivo pra me fazer ligar Eu desisti de entender Quem cobra acertos mas insiste em errar Mas eu quero que cê fique bem Fica bem que eu vou ficar também Vi que seu hobby sempre foi mentir E o seu tesão por questionar Isso não faz efeito aqui Eu sei porque também fingi Quem mente também vai sangrar E é foda você sangrir São novas drogas São novas rotas Novos alívios e novos convívios Velhas mentiras Velhas saudades São velhas lombras E novas maldades São novas culpas São novas lutas Novos alívios E se antiga Não vou suorar ComTCHA Desaparecer, cada motivo pra me fazer ligar Eu desisti de entender, quem cobra acertos mas insiste em errar Mas eu quero que cê fique bem, fica bem que eu vou ficar também Eu só vim te agradecer, posso dizer que não vou mais me importar Eu vi desaparecer, cada motivo pra me fazer ligar Eu desisti de entender, quem cobra acertos mas insiste em errar Mas eu quero que cê fique bem, fica bem que eu vou ficar também Eu desisti de entender, quem bravo é puissar Eu desisti de entender, porque não vou ficar mais Eu desisti de entender, quem cobra acertar